Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, o canal da Chiara E no vídeo de hoje, eu estou aqui numa viagem de trem E nesta viagem de trem, eu fiquei aqui a pensar em dicas que eu gostaria de partilhar com vocês Sobre como melhorar o gosto em inglês Ok? Então se você não me conhece, eu sou a Chiara, deixe o teu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho Para não perder nenhuma outra notificação aqui no meu canal Vamos lá ao vídeo de hoje Então pessoal, vamos lá Tenho aqui uma lista de coisas que eu coloquei para falar com vocês Para partilhar com vocês, vamos lá Então, a primeira dica para você se tornar fluente no inglês é sair de casa Claro, se você vive cá na Inglaterra e quer aprender mais rápido o inglês Então, sair de casa é uma boa solução Porque você pode ouvir Não apenas o que você está fazendo no papel, mas você consegue ouvir o que as pessoas estão a dizer Você consegue interagir com pessoas para poder melhorar o seu inglês Outra dica também será comprar livros para iniciantes ou alugar pela biblioteca Por exemplo, a minha escola de inglês Eles tinham uma biblioteca onde você conseguia encontrar livros específicos para o nível que você está do inglês E eu achei essa ideia super boa Tanto que eu lia todos os livros disponíveis Eu mesmo lia, eu gostava E tinha palavras fácil de entender Até que comecei a ir nos estágios mais avançados E fiquei com preguiça porque tinha umas palavras mesmo bem difíceis É o mesmo livro, mas com linguagens diferentes Já imaginaram isso? É mesmo bem diferente Mas é muito bom, é muito bom ler livros E se for aqueles livros de inglês com atividades Parece aqueles livros das crianças com atividades para você responder Esses também são ótimos, ótimos Até tem um lá em minha casa que é muito bom Que eu usei, ajudou-me muito Principalmente para o IELTS Que é o texto de inglês internacional, ajuda muito Ok, outra dica que eu digo também é assistir livros Assistir filmes, séries em inglês Sim, é muito bom também assistir filmes e séries com legendas em inglês Tem que ter legenda Facilita muito quando você tem assim a legenda E você pode ler em português Mas estás a ouvir em inglês Ou mesmo com a legenda em inglês Estás a ouvir também em inglês Ajuda bastante Eu acho essa ideia muito ótima Outra dica que eu também deixo aqui Serão os aplicativos de inglês Yeah Os aplicativos são os melhores Eu tenho aqui um vídeo meu que eu falo dos alguns aplicativos que tu podes usar Mesmo estando em Angola ou estando aqui São ótimos Eu conheço pessoas que só de aprenderem no aplicativo Já estão a falar Já estão a entender mais facilmente Então eu aconselho muito essa dica Ok, outra coisa também é arranje um trabalho ou voluntariado Pois nada melhor que comunicar-se com as pessoas ao nosso redor E socializar Trabalhar e não tem vergonha de expressar-se em inglês Mesmo que a tua pronúncia não seja aquela das melhores Ou tenha aquele acento Que eu acento A tua pronúncia que não seja em inglês Não faz mal O importante é que você está a praticar e você está a esforçar-te para falar E quando é para fazer uma correção Cá na Inglaterra eles vão te fazer Que, 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 que Eu estou falando Não, não, não Eles vão repetir o que tu falaste Mas da maneira certa E você vai aprender Então isso é uma das vantagens Outra dica que eu também deixo aqui é Falar com estranhos Sim Por exemplo Eu lembro uma vez Uma das aulas lá na minha escola de inglês Foi para sair de casa Não, sair da escola E ir perguntando as pessoas na rua Algumas perguntas específicas Por exemplo Onde é que fica o centro X Where can I go Onde o lugar X Como é que eu posso ir E eles dão as instruções Vai sempre em frente Curva à direita E isso é uma maneira de você também praticar E praticar mais e mais O teu senso de direções Ou direção Para aprender a direção certa Usando a linguagem certa em inglês Outra coisa também Sempre que puder Sempre que puder Faça chamadas Em vez de e-mails Ou mensagens Querem reclamar algo Por exemplo Uma comida que mandaram Que não gostaste Faça por chamada Ou Ou Querem chamar um taxi Faça por chamada Eu lembro já Bastante tempo A minha prima me dizia Para chamar um cab Que é um taxi E dizia Can I have a cab? E aquilo ficou sempre Eu sempre falava Eu sempre falava Can I have a cab? Can I have a cab? Please What about are you? Você dá o teu endereço E isso vai ficando mesmo Fica mesmo na tua mente Não tem como Outra coisa que eu também deixo aqui É sobre Deixa eu lá ver E outras Outras dicas que eu deixo aqui Para além de ler livros específicos Você pode também andar com um dicionário Andar com um dicionário Ter um livro assim Específico Que você pode estudar Mas estando em alerta Com o teu dicionário Ok? Então Porque algumas palavras A gente quer só traduzir Do inglês para o português Não Se você tiver um dicionário Em inglês Aquilo te dá a capacidade De você também Praticar Mais Em inglês Então Eu vejo que isso é uma boa vantagem Traduz mais o inglês Não traduz do inglês para o português Trás do inglês para o inglês E não seria uma tradução Mas seria uma maneira de ver O significado da palavra E você entenderia Palavras miúdas Palavras mais fáceis Então isso foi o meu vídeo de hoje Guys Cheguei na minha paragem Muito obrigada a você que me acompanhou Claro que deixe o teu like Subscreva o meu canal E ative o sininho Para não perder nenhum outro vídeo aqui No meu canal Porque vocês sabem que eu agora estou intensivamente A publicar vídeos para vocês E claro Sempre que eu lembrar de algo Eu vou fazendo aqui os vídeos Mas claro Se você tiver sim algo em questão Deixe aqui nos comentários Uma dúvida Um vídeo que você gostaria que eu esclarecesse E aquilo que eu puder fazer Eu faço para vocês Para vocês pessoal Então é isso Deixe teu like Se inscreve no meu canal Ative o sininho E um beijo grande para vocês Bye E um beijo grande para vocês